Oi pessoal, um abraço a todos, vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, nação colorada! Que vitória espetacular, essa vitória merece uma análise individual de cada jogador que esteve em campo, do Mano Menezes, eu tenho elogios para fazer aqui para alguns jogadores do time do Internacional, que olha, eu vou me derreter, eu estou derretido por alguns jogadores do Internacional pela vitória no nosso salão de festas, o Morumbi, né, deveria ter uma bandeira do Internacional quando o Inter vai jogar lá, porque estamos em casa, né? Afinal de contas, temos algumas vitórias, das grandes vitórias da história do Esporte Clube Internacional aconteceram no Morumbi, lá em São Paulo. Vamos fazer a análise desta vitória? 1x0 diante do São Paulo, no Morumbi, o nosso salão de festas com grande atuação de Mano Menezes de novo, dando aula em Rogério Senne, com arbitragem sendo justa, sendo honesta, aí fica mais fácil. Quitaboletos.com.br patrocina este conteúdo. Quitaboletos.com.br vai te dar um pix antecipado. Hã? Como assim, vaga? Pix antecipado. É, é pix antecipado. Sabe como é que é o pix antecipado? Você vai entrar no site, vai fazer uma simulação e a Quitaboletos vai te dar um dinheiro na mão, meu amigo. É isso, pra você parcelar depois com eles. Óbvio, né? Quitaboletos.com.br, boleto atrasado, boleto que está por vencer, eles quitam também. Chama lá no site, entra no site, chama no WhatsApp e conversa com a equipe da Quitaboletos.com.br. Cara, por onde eu vou começar, gente? Por onde eu vou começar? Eu vou começar pelo gol, tá? Não, eu vou começar primeiro pela organização, a imagem, a imagem que esse time do Internacional vai deixar em 2022 pra 2023, é uma imagem de um time muito bem organizado, de um time muito bem estruturado, com cada jogador na sua posição, com cada um fazendo a sua. Eu tive que ver, antes da chegada do Mano Menezes, dois treinadores deixarem o Rodrigo Moledo no banco de reservas porque ele não sabia sair jogando. Eu tive que ver isso com os meus próprios olhos aqui. Eu não era identificado ainda. Mas que dava vontade de entrar no Beira Rio, bater na porta de alguém lá e perguntar, vem cá, onde é que vocês estão com a cabeça de vocês? Que o Moledo é reserva desse time do Inter. Onde é que vocês estão com a cabeça? Cada um no seu lugar, Moledo é zagueiro, René é lateral direito, Bustos é... Também não tem jogador ruim, né? O Mano fez uma limpa, isso aí eu tenho falado. O Mano mandou pra... Sei lá pra onde, jogador ruim. Tchau, não tem. Não tem mais jogador ruim. Só tem jogador bom de bola no elenco. E aí eu começo, depois de falar da organização do time, dessa imagem que vai ficar de uma solidez defensiva, de jogadores de qualidade do meio pra frente, eu vou começar falando sobre o Keyler. Onde é que estava o Keyler? E talvez esse seja o único erro, o único erro do Mano Menezes, ele ter demorado pra identificar que o Keyler é muito melhor que o Daniel. Não, não. É anos-luz melhor que o Daniel. Tá, eu vou relevar. Eu vou... O Mano tá, deu a questão da hierarquia, chegou, não quis mudar e tal. O Keyler não errou uma saída de gol, gente. Uma segurança absurda. E vocês viram como é que ele defende a bola? A bola vai aqui, um tapinha por cima, não cai no show. Lembra muito o Tafarel. Lembra muito o Tafarel. Onde estava o Keyler, minha gente? Porque se o Keyler começa o ano como titular, nós tivamos nas cabeças da Copa do Brasil. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, onde estava o Keyler? Não viram isso, mas tudo bem. Bustos, um dos melhores laterais da América do Sul, isso eu já falei. Moledo, já falei. Tem que renovar amanhã com o Moledo. Não interessa a idade e tem que melhorar a proposta, porque não foi boa. Proposta de bonificação não foi legal. Vitão, e aí eu fico muito orgulhoso de mim mesmo, se é que vocês me entendem. Porque eu fui um dos primeiros, quando o Vitão não era nem titular absoluto do time do Inter, porque tinha o Bruno Mendes, eu fui um dos primeiros a dizer o seguinte, foi lá no debate raiz, era eu, o César e o Baldasso. E eles não deixam eu mentir. Eu fui o primeiro a dizer o seguinte, o Vitão é de outra turma. O Vitão é zagueiro e é Europa. O Vitão está no Inter por conta da guerra e dos contratos que foram suspensos. O Vitão é zagueiro Europa. É de outra prateleira. É fora do normal. E ele jogou hoje contra um dos melhores centroavantes do Brasil, o Caleri. Cadê o Caleri? Eu tenho certeza que o calção do Inter tem bolso. Tenho certeza. Pelo menos o do Vitão tem. Porque o que ele tem botado de jogador no bolso, que jogador fantástico, cara. Pelo amor de Deus, por que o Inter não consegue um investidor para comprar ele? René. Melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro. Atuação segura, fecha bem os espaços. Não é o que estou dizendo. É o Sofá Score Brasil que diz. Meio campo, Johnny. Deu um susto. Joelho. Deu um susto. Mas se recuperou a tempo. Tem convocação da seleção dos Estados Unidos. Tomara que ele vá por merecimento. Jogou bem também. Jogou muito bem. Depena. Sou fã do Depena. Eu me derreto pelo Depena. É muito bom jogador. Eficaz. Não é um jogador do brilho, né? Em que pés ele quase tenha feito um gol olímpico hoje. Não é um jogador do brilho, né? Mas é um jogador fundamental para o Inter em 2023. Fundamental. Maurício fez o gol. Teve boa movimentação hoje. Participou da grande jogada do gol. Já vou falar sobre o gol. Alan Patrick. O cara que é o pensador. Que dá cadência para o time. Pedro Henrique de bem demais. Bem demais. Pedro Henrique fecha o ano de 2022 como titular do Internacional. Foi bem demais o Pedro Henrique. Participou do gol. Da construção da jogada, né? É Bustos, Maurício, Alan Patrick, Pedro Henrique. Pedro Henrique, Alan Patrick, Pedro Henrique. E o passe para o Maurício. Um tic-tac é impressionante. O Maurício chegou batendo de perna direita para fazer o gol. Alemão. Diante de tantas coisas boas, eu não vou fazer uma crítica aqui ao alemão, tá? Mas ele completou 10 jogos sem marcar gol, tá? E eu vou ressaltar, porque ele foi importante. Ele é importante. Ele segura a zaga adversária. Ele teve um papel importante. Eu tenho a minha opinião. Não vou esconder de ninguém. Para mim, o Inter precisa de um centroavante melhor que o alemão. Um centroavante mais pronto que o alemão. Que faça tudo o que ele faz. De ajuda, de briga com o zagueiro adversário. Mas que ele dê gols também. Não pode o centroavante no Inter ficar 10 jogos sem marcar. Tudo bem. Tá tudo certo. Tá acabando o ano. O Inter já tá no mercado. Então não há necessidade de fazer uma crítica aqui. Sistemática ao alemão. Tá tudo certo. Tá? O mano colocou o Tauan Lara. Fechando o espaço de São Paulo. E aí o mano deu aula para o Rogério Ceni. Tirou o Alan Patrick. Fechou o espaço com o Tauan Lara. Dois laterais. René e Tauan Lara. Acabou com o São Paulo pelo lado direito. Acabou com o São Paulo pelo lado direito. Depois o Brian Romero. Muito abaixo. Tyson hoje não entrou muito bem também. Vanderson entrou um pouco mais ligado. Tá tomando uma luz alta do PH. Entrou um pouco mais ligado. Matheus Dias. Bem demais. No lugar do Johnny. Bem demais. Esse pra mim é o jogador mais pronto da base do Internacional. que tá subindo da base do Internacional. E pra fechar, arbitragem justa, né? Arbitragem justa. O cara empurrou o Rodrigo Molero com as duas mãos. O São Paulo fez o gol. O juiz pode até não ter visto. Chama o VAR. Falta. Marca falta. E no Twitter tinha alguns torcedores do São Paulo reclamando a arbitragem. O Rogério Ceni reclamando a arbitragem. Olha no monitor. Pede pra dar uma espiada antes de passar vergonha nacional. Rogério Ceni. E o Patrick. Eu tive que ouvir. Eu tive que ouvir ao longo deste ano. Que o Patrick seria titular do Internacional. Se tivesse aqui ainda. Pelo amor de Deus. Torcida cantando suco de caju pro Patrick. Brigou com o Rogério Ceni. Gente, passou o Patrick. Passou o Patrick. Tchau pro Patrick. Que ele seja feliz no São Paulo. No Esporte Recife. Que pode ser que ele acabe daqui a pouco. Um outro clube. Deu. No Inter ele seria terceiro reserva do Inter, gente. Terceiro reserva do Internacional. Não pode alguém ter saudade do Patrick. Eu não tô falando isso agora. Tô falando há seis meses. Quando o São Paulo se classificou pra final da Sul-Americana. Viu só? O Patrick tá lá na final da Sul-Americana. Tá lá onde? Não me encha, Murcilha. Obrigado a todos pelo carinho da audiência. Vamos comentar aqui embaixo sobre o nosso Colorado. Que grande vitória. Tem mais repercussão. Então, ao longo dessa semana, eu vou trazer pra vocês aqui. E o Inter ainda não é vice-campeão brasileiro. Porque depende aí de tropeços de Corinthians e Fluminense. Mas com um empate com o Palmeiras na última rodada, o Inter se consagra vice-campeão brasileiro. Não vamos comemorar porque o que nós queremos é título. O Inter é muito grande. E o Inter precisa de títulos. Mas que a campanha nos enche de orgulho e de esperança, não há como negar. Beijo pra vocês. Até a próxima.